Fala Garela, beleza? Aqui é o Braia, falando mais um vídeo aqui no canal. Eu fiquei sumido por uns dias aí, porque tava com preguiça aí, era muito trabalho só eu. Então, fui trazer mais um vídeo. E esse vídeo é desse jogo legal. Olha aqui em inglês, daqui ó, no começo aqui o start, que é esse daí, e o rocket, e daí é o foguete que tá nas minhas costas. E o offline é agate, quando você sai o jogo fica em segundo plano, entendeu? Vamos comprar o rocket, porque ele vai mais longe, só um pouquinho. Onde é que eu vou, Garela? Nunu! Olha, tem uma caldinha! Tem! Ah, toma! Vocês tem como colocar? Ó! Os números do jogo estão na descrição, porque não tem como colocar, né? Só no PC, né? Tem que pesquisar lá. Ah, é, mais uma rodada. Nossa, mais 10. É, esmeralda vermelha. Vamos lá, tem que dar perfeito no branco, ó. Foi no branco, deu perfeito. Aí você vai mais longe, vai mais alto. Então, que eu tô assim, eu ganho o power-up, e o power-up acabou. Nossa, os dois que é sons. Comprar o offline money. Money, money, money. Aí, ó. Saiu. Stal. Ai, ai, daqui é muito... Forti, ó. Eu passo umas 3 horas, só jogando só esse jogo. Se não quiser, aqui ó, tem um pro restinho. Ai, ai. Ah, o Superman? Não. Olha o Superman ali. Alguém viu o Superman? Olha o carro da polícia. Nossa. Ai, esse aquele policial, nesse jogo, menino. É cada meme. Que não tem coisa, assim. Não é meme. Olha o policial limpinho. Uma rosquinha. Tira uma rosquinha. Olha o Superman. Ei, Superman é fraquinho. Superman é fraco. Assim. Quem quiser baixar esse jogo, tá no descrição. Tá o nome do jogo na descrição. Mas, deixa o like e se inscreva no canal, gente. Eu tô postando por essas dificuldades aí. Ai, ai. Vamos ver, né? Se tem o que é importante pra gente fazer. Eita. Tá vendo que eu vou cair no chão que nem um? Toma, meu rabinho. Mais 300 conto. Vamos comprar Rocket. Perfect. Nossa. A gente, ele... A gente, meu personagem, foi... Nossa, disse que eu tropeci meu acorde. É... Não. Os polandios! Tem... Olha, eu ultrapassei as nuvens. Daqui eu ultrapassei mesmo, recorde. Hehehe. Ai, igreja. Eu vou ser preso. Tô fazendo estrago aqui. Vamos subir mais um pouquinho. Uma rampinha. Subiu nada, mas só dar um pra outra. E vou atravessar... Vou ultrapassar o recorde. Nossa, em cima do super-homem. Super-homem. Homers. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Amanhã vai ter mais. Dessa vez, amanhã vai ter explicando como... Como joga... Os jogos aí de hoje em dia. E etc. E fui. Desculpa. Desculpa.